Primeiro dia sem a chupeta, glória a Deus. Ela tá dormindo tranquilamente, meus amores, sem a chupeta. Hoje não foi uma luta, graças a Deus, foi muito fácil de fazer ela dormir sem a chupeta. Vamos ver os outros dias como vai ser. Gente, como vocês viram, tudo bem com vocês? Então, esse vídeo eu vou estar postando cada etapa da minha filha sem a chupeta. E hoje foi o primeiro dia, gente, a primeira etapa, o primeiro dia da minha filha sem chupeta. Porque ela só dorme com chupeta, gente, todo dia é uma luta. E graças a Deus, hoje foi muito fácil de fazer ela dormir sem a chupeta. Então, cada etapa, vou estar fazendo durante uma semana ou até ela parar de acostumar com a chupeta. Graças a Deus, hoje foi muito fácil de tirar a chupeta dela. Eu não gravei, gente. Eu devia ter gravado. Ela me pediu a chupeta. Assim que eu dei um banhozinho nela, botei ela na cama, ela me pediu a chupeta. E o que eu fiz? Eu falei que eu não sabia. A primeira coisa que veio na minha mente. Filha, eu não sei, cadê a chupeta? Aí ela falou assim pra mim, não sabe não, mamãe. Poxa. Aí quando ela ameaçou a chorar, eu fingia chorar que eu não sabia onde estava a chupeta. Eu fiz assim, mas filha, mamãe não sabe cadê a chupeta. Aí ela ficou com pena de mim e me abraçou e me beijou no rosto. E nisso, ela foi se virando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Aí perguntava de novo sobre a chupeta e eu falava novamente. Mas mamãe não sabe, filha, cadê a chupeta? Só foi isso que eu fiz. E ela foi, me deu um beijo, me abraçou com pena de mim porque eu fiz carinha de choro. Eu não sabia onde estava a chupeta, né? Gente, essa tática funcionou. Eu não sei se vai funcionar amanhã. Por isso que eu estou falando aqui pra vocês. Amanhã eu vou gravar de novo. Vou gravar o jeitinho mesmo que ela faz quando ela pede a chupeta. E eu não sei o que amanhã me aguarda. Não sei se ela vai chorar, se ela vai fazer escândalo, se ela vai reagir igual reagiu hoje. Então é isso, meus amores. Hoje ela dormiu sem a chupeta, o primeiro dia. Amanhã vai ser o segundo dia. E eu vou estar aqui gravando pra vocês, tá bom? Um beijinho. Até o próximo vídeo. Amanhã me espera. Tchau.